Eu encontrei ele abraçando a minha mulher Se você encontrou junto com ele, a culpa foi sua Você empurrou pros braços dele Bora te falar essa idiotice Parece que ninguém tá muito feliz A minha presença aqui te incomoda, né? É, me incomoda sim, muito E me incomoda mais, você está roubando o amor do Augusto Peraí, espera só um segundo, Augusto e eu somos amigos Amanhã, duas e meia da tarde Quando me apaixonou Gente, vou falar pra vocês Eu gostei de ver o Geronha sofrendo pela Renata Que ele tá se ruando, se unge Porque a Renata ficou na casa do Augusto Está na casa do Augusto Pediu o divórcio pra ele e ele encontrou os dois juntos Não tinha nada de mais, a gente sabe que a Renata Não dá liberdade pro Augusto Mas ela gosta do Augusto como amigo Então ele pegou os dois abraçados, ofendeu a Renata Augusto não gostou, eles começaram a brigar E agora ele tá aí bebendo A vida pra tentar Esquecer esse amor Esquecer a Renata, ficar com ódio da Renata Mesmo que ele tenha ódio, a mesma proporção Que ele tenha ódio, ele tenha amor por ela Então ele sofre duas vezes E a Renata, coitada, também está sofrendo Porque ela gosta do Geronha Mas a namorada do Augusto Agora eu esqueci o nome Tá bem incomodada Tanto é que ela já pediu pro Geronha tirar a Renata de lá O Geronha tentou, mas não conseguiu daquela vista Então ela pede pra Renata sair de lá Porque tá atrapalhando o relacionamento dela Eu acho que se o Augusto descobrir que ela Foi falar com a Renata E a Renata sair da casa dele Acho que vai pegar mal pra ela E ele vai querer se engadeando Porque ele tá apaixonado por a Renata E ele só tá com ela Mesmo pra passar um tempo Mas e vocês? O que vocês acham que vai acontecer Aqui nos próximos capítulos Da novela Quando o meu pai chove? Escreva aqui nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês O que vocês estão achando da novela E o que vocês acharam Da chamada do capítulo de hoje Tá bom? E como eu sempre falo Mas gente, vocês gostam dos nossos vídeos Querem apoiar o nosso canal É muito fácil É muito simples E o melhor de tudo É de graça Então se inscreva Comentem bastante Deixem seu like Compartilhem o nosso conteúdo Com seus amigos Seus familiares Pra que mais pessoas conheçam o nosso canal E venham fazer parte da nossa comunidade Conto com a ajuda de vocês Pra que a gente consiga bater as metas Dos 10 meus filhos Se a gente tá perto Então dá uma forcinha aí Compartilhando Se inscrevendo Deixando seu like Pra que a gente consiga bater essa meta Tá bom? Até o próximo vídeo E tchau